Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, bora começar mais um vídeo Domingão tamo trampando rapaziada, tamo na hora de janta do trampo E vamos saindo com mais um carro vlog daquele jeitão E hoje eu vou falar pra vocês cara, um assunto aí que muitas pessoas tem dúvida Muitas pessoas que vai comprar o Polo né mano Muitas pessoas tem dúvida se o Polo Sedan é melhor que o Polo Hat Então bora lá, vamos começar nesse conteúdo hoje Vamos falar um pouco sobre isso né Rapaziada, mano já peço pra vocês aí deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha o máximo Vamos bater uma meta aí de 700 likes no vídeo mano, será que chega? Eu compartilho o máximo aí, que você vai fortalecer demais essa caminhada monstra nossa Então bora lá E hoje eu tô meio abalado aí rapaziada Porque mano, um tio meu faleceu mano, faleceu hoje, tá ligado? E eu não tive a oportunidade de estar indo no enterro dele porque tô trabalhando mano, tá ligado? Só que meu coração por dentro tá chorando velho Tô aqui no carro vlog aqui mano, mas com aquela vontade de chorar, tá ligado? Aquela vontade de chorar imensa Mas Deus sabe de todas as coisas né rapaziada É complicado mano É complicado demais Muito triste pra um tio que fez parte da minha infância Sempre tava lado a lado ali mano Eu às vezes fico triste pelo tempo que eu fiquei longe Fiquei afastado um pouco dele aí Faz tempo que eu não via ele Por conta da correria do trabalho Sempre né mano A gente trabalha em mercado não é fácil Você tá ligado que é correria sempre né Então eu estive ausente durante um tempo aí cara E eu me arrependo rapaziada Me arrependo demais cara Mas é assim mesmo cara É assim mesmo Que ele tenha lá nas mãos de Deus Que ele esteja num lugar bem melhor do que essa terra mano Cheio de falsidade, cheio de pessoas más Mas sempre vai ficar guardado no meu coração mano Mas vamos tentar distrair cara Porque tá complicado ultimamente Mas bora lá rapaziada Desculpe aí Tá falando isso aí no começo do vídeo aí O vídeo nem era esse assunto Mas eu tive que falar mano Porque como eu gravo meu dia a dia Minha rotina Então vale a pena gravar mano Falar sobre as coisas que tá acontecendo também né Pra vocês não acharem que eu tô estranho No vídeo e tal Mas é assim mesmo Então rapaziada Polo Sedan É melhor que Polo Hatch Vamos lá Polo Hatch Polo Sedan Tem uma pequena diferença sim No carro Uma pequena diferença aí Entre tamanho do carro né Entre espaço de porta-mala também E espaço interno também Pra muitos que querem comprar Acha que Ah eu vou comprar um Polo Hatch Porque Porque eu gosto de Polo Hatch Ou eu vou comprar um Polo Sedan Porque eu gosto de Polo Sedan Tem uma pequena diferença entre os dois carros Pelo tamanho do porta-mala Pra quem curte tamanho de carro também Importa muito Pra quem não sabe O meu Polo é 2008 Polo Sedan 1.6 E é um carro que eu tô usando no dia a dia É um carro que eu gosto pra caramba É um carro grande Tem um porta-mala imenso O porta-mala dele é grande Então eu gosto bastante Eu sempre curti Bastante carro grande E pra quem curte bastante Carro Carro grande Cara Carro com porta-mala grande Parte pro Sedan Os carros Sedan São os maiores que tem Porta-mala Desde espaço Tamanho E o Hatch Pra quem curte É um carro Popularzinho Que não cabe muita coisa em porta-mala Tal Então já Mas eu acho bonito Cara Pra falar a verdade pra vocês Ah Eu pegaria um Polo Hatch Sim Pegaria sim rapaziada Eu acho muito top O Polo Hatch Bem bonito também Então eu teria um Polo Hatch também Mas os carros Sedan Sempre foi meu sonho Polo Sedanzão Sempre foi meu sonho aí Né E é um carro que eu sempre quis Mano Então Eu fui e comprei o Sedan Eu sempre tive em mente Ah Eu quero um carro Sedan Mano Quando eu for trocar de carro Eu quero um Polo Sedan E tal Então eu levei muito em consideração Isso Eu não uso muito espaço Mano Pra quem Porque Porque não sabe Eu ando sozinho no meu carro Não tenho filho Eu não tenho filho Não tenho Ninguém assim Que ande diariamente comigo Então pra mim Espaço já não Significa muita coisa Pra mim não Já não significa muito É uma coisa de menos Pra mim Só que eu gosto de carro grande Cara Sempre fui fã de carro grande Sempre gostei Mas Em partes de tamanho Só que muda Rapaziada Pra quem tem uma dúvida Se Polo Hatch Polo Sedan Muda alguma coisa Muda Espaço Espaço e tamanho de carro Agora Sobre conforto Essas coisas aí É a mesma coisa O Polo Sedan Pelo Hatch É o mesmo carro Varia Polo Sportline Polo Hatch Polo Sedan Normal Varia muito Entre o Sportline E o Polo normal Cara Polo Sportline Ele porta um pouco Mais de luxo Né Mas Tem Polo Já que já é Aquele som Que você tem que colocar No painel Sabe aquele som Que você tem que comprar Painel Esses daí Eu já não curto muito Já não sou muito fã Desse tipo de som Eu já gosto de som Assim Original de painel Os Sportline Já possuem Já o som original Já De fábrica Né mano Já Colocado aqui No painelzão Eu acho muito top Top de verdade Mas Aí muitos devem Se perguntar Mas por que você foi Você optou aí Pelo Polo Sedan Você acha mais bonito Você gosta Pelo tamanho Que é Pelo conforto Pelo porta mala Rapaziada Eu acho muito top Carro Sedan Cara Eu sempre gostei De carro Sedan Sempre fui apaixonado Por carro maior Por carro grande Nossa O tiozinho aqui Cara Quebrou minhas pernas Tiozinho quebrou minhas pernas Ali velho O cara vai virar Freou Eu ouço Né mano Mas eu sempre Mas eu sempre gostei De tamanho Eu acho que é um assunto Que eu já Devo ter falado No canal Também Eu gosto Bastante De carro Grande Porta mala Grande Também eu gosto Bastante Não pelo fato De eu carregar as coisas Rapaziada Porque mano Eu sou sozinho Tá ligado Não tenho filho Não tenho nada Só tem minha família Mesmo em casa Mas geralmente Dificilmente eles andarem comigo Andam mais sozinho No polo Andam mais sozinho Mesmo Eu gosto de carro grande Cara Sei lá Sou apaixonado Por carro grande Mas depende do gosto também Tem gente que gosta Tem gente que não gosta Então vai muito do gosto De cada pessoa Né Mas em questão de conforto Isso daí cara Não muda nada Eu acho Que tem um porém aí De um carro ser pesado Mais que o outro Sim Pelo tamanho também Né velho Levar em consideração É isso O polo hatch Ele é menorzinho Eu acho Que ele é um pouco Mais leve Do que o polo sedã Eu acho Que pesa menos Eu acho Eu tenho certeza Que pesa menos O polo sedã Ele já é um pouco Mais pesado Por isso que Muitas pessoas falam Ah O polo bebe muito Não sei o que Eu tenho um polo sedã E bebe pra caramba Não é Cara Só queria comprar Um carro grande Pesado E quer que não bebe Aí não tem jeito Né cara Vai beber mesmo Não tem jeito De pronto De correr Mas mesmo bebendo Cara É Foi um carro Do meu sonho Sempre sorri com esse carro Aqui Consegui realizar Então pra mim Cara Significa muito Muito Pesado Você é louco Eu acho que esse vídeo Aqui era pra estar melhor O conteúdo Pra estar melhor Eu falando aí Com vocês Né Se expressar melhor Só que como Tá acontecendo isso aí Na minha vida Aí Pela morte do meu tio E tal E tal Eu tô meio sem palavras Um pouco Mas pra não deixar Vocês sem vídeo Tô tentando me esforçar Aqui Né Porque hoje Era um domingo Que eu tava planejando De outro jeito Trazer vídeo pra vocês Só que Aconteceu isso aí Na minha vida Me abalou bastante Tô abalado demais Então por isso aí Era pra estar melhor Cara Era pra estar melhor O vídeo Mas Espero que vocês curtam Eu entendo um pouco Cara Tô fazendo um vídeo melhor Explicando mais Mais detalhes Pra vocês Sobre isso Sobre esse assunto Né Em breve Tô conseguindo De pouco em pouco Né É difícil É assim rapaziada Nada cai do céu Mas a gente quer guerreiro Mano A gente vai atrás Consegue Né Eu vou estar melhorando Esse vídeo Eu vou estar fazendo Novamente Esse vídeo Aqui Tá Mostrando Mais detalhes Pra vocês Aí Sobre alguns Alguns detalhes Sobre o polo sedã Né Então é isso rapaziada Espero que vocês curtam Mano Fortalece demais Se inscreva no canal Compartilhe o máximo Tamo rumo a 15 mil inscritos A gente vai chegar logo Logo Se Deus quiser Tamo rumo A esse A esse número Aí mano Logo Logo A gente vai estar Batendo esse número Aí Deus quiser Então é isso aí Rapaziada Fortalece demais Tamo junto Obrigado por tudo Obrigado pelo apoio E é nóis Vui Mãe Tchau 2 Tchau 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 Tchau.